Glória a Deus, é a nossa reflexão da noite, que hoje vem de Lucas 12, versículo 22 E disse aos seus discípulos, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto a vossa vida Pelo que é vez de comer, nem quanto ao corpo, pelo que é vez de vestir, nem as coisas mínimas Porque estáis ansiosos pelas outras Olha, o Senhor Jesus falou para a gente não andar ansioso Então, como diz o enunciado, é trocando a preocupação pela fé Este é o caminho que nós temos que trilhar É fácil? Não é Necessita alimentação espiritual e perseverança Mas faça isso, deixe Deus mostrar que Ele é Deus Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te agradeço por essa palavra preciosa nesta noite Abençoe a todos aqueles que estão orando comigo e que, como todos, ó Senhor, enfrentam a luta contra a ansiedade Senhor, trocamos a preocupação pela fé e descansamos no teu amor Porque o Senhor já mostrou para nós que és Deus fiel em nossa vida Em nome de Jesus eu orei, amém? Glória a Deus A reflexão da noite de hoje fica por aqui Durma em paz, deixe Deus ser Deus em sua vida Tchau, tchau, até amanhã